Os cinco anos do CI, Centro Integrado de Reabilitação, foram lembrados hoje pela manhã na Assembleia Legislativa. 440 mil atendimentos foram realizados neste período, 1.400 por mês, em média. Sob este ano, foram 48 mil atendimentos. Pessoas assistidas lotaram as galerias do Legislativo e destacaram a excelência dos serviços. Quando você chega no centro, você tem todo o apoio, da psicologia à assistência social, todos te orientam, todos te guiam, um atendimento maravilhoso, todos os profissionais. Ele faz o que no CI? Ele faz música, arte, faz terapia ocupacional, faz capoeira e ainda tem também fono. Fundadora do centro, a deputada Regine Dias, destacou a importância do CI para a sociedade. Cinco anos, mais de 400 mil atendimentos, inovando sempre o CI. Por exemplo, com o CI móvel agora, entregando equipamentos ortopédicos para quem mora em outras cidades que não seja a capital Terezina. O centro de diagnóstico com equipamentos de última geração, dando ali acesso para os pacientes ter exames como aqueles, os mais complexos. E a própria oficina também do CI, os pacientes tendo acesso a esses equipamentos a custo zero. É bom lembrar que o CI, ele sobrevive do sistema único de saúde, mas também dos repasses que é feito pelo governo do estado. E qual o desafio então para o CI? O desafio para o CI agora, que seria a última etapa, seria a construção do hospital com foco em traumatologia. Nós que já ultrapassamos mais de 400 mil atendimentos. Isso demonstra a credibilidade das pessoas para com esse atendimento. E pensando nisso, o governo do estado faz essa parceria público-privada. Passou-se cinco anos de um contrato de gestão assinado para que a associação reabilitar, através do CI, pudesse prestar esse serviço à comunidade. E agora o governador Wilson Martins estará assinando um contrato de gestão por mais cinco anos, para que possa dar continuidade a esse serviço que vem demonstrando a credibilidade dele perante a sociedade, melhorando a qualidade de vida de pessoas. A gente viu aqui depoimento de pessoas que chegaram lá sem a possibilidade, nem a perspectiva de andar, e hoje já andam. Então isso demonstra a preocupação que tem o governo do estado do Piauí em garantir a acessibilidade. Quando a gente fala acessibilidade, a gente não está acessibilidade somente arquitetônica, mas acessibilidade à saúde, à reabilitação, enfim, a todos os segmentos da sociedade. E o CI hoje atende a reabilitação física motora. E a nossa perspectiva, através do plano Viver Sem Limite, é que o CI possa estar atendendo também a reabilitação auditiva. Então é uma outra perspectiva que o CI breve vai estar implantando também a reabilitação, a parte auditiva. O centro atualmente atende oito tipos de terapias, nove especialidades como referência neste segmento. O CI é uma casa realizadora de sonhos, né? Lá nós não reabilitamos deficiência, nós reabilitamos pessoas. Criamos a oportunidade para desenvolver os seus talentos e inseri-los no meio onde ela possa desenvolver suas atividades. Então nós atendemos, nesses cinco anos, fizemos 440 mil e 54 atendimentos, entre a oficina ortopédica, o centro diagnóstico. E isso faz com que a construção desse projeto desenvolva o setor social no estado do Piauí.